Olá você vem de carona e hoje vamos voar com o nosso drone aqui no Autódromo de Goiânia e você verá aí imagens muito bonitas e já até fizemos algumas e também teve aí uma possível batida do passarinho aí no nosso drone, então você vai conferir agora, fique ligado! Tchau! 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 Tchau!